Bom dia, gente! Eu estou aqui no Sesc Burtioga. Caso você queira de supeito aqui nesse vídeo, o vídeo anterior é o dos meus dois primeiros dias. Hoje é o meu terceiro dia aqui já. Então vai lá, ver como que foi. E hoje a gente vai ter um dia mais relax, um dia mais de spa, um dia mais de massagem, um dia de até escaldapé vamos fazer hoje aqui. E bora curtir o tempo. Hoje está um pouco fechado, ontem à noite foi um toroque, parecia um dilúvio assim que estava acontecendo, mas agora o tempo tá bom, tá legal. E bora tomar aquele café da manhã maravilhoso que 8 horas a gente vai ter uma hidro caminhada lá na praia. É, não sei nem que merda é essa hidro caminhada. Mas vai ser legal, vai ser legal. Bom, eu já tomo nosso cafezão. Caraca, velho, que café, hein? Pão de queijo, ovo mexido, pão integral, peito de peru, banana, pão de espinafre, bolo de coco, chocolate quente. Eita, lasqueira, não é se perder isso. Agora vai para a nossa hidro caminhada, que deve ser uma hidro fazendo caminhada no mar. já estamos de sunga, já tudo bem preparado. Vendo se tem algumas tiazinhas já aqui, ó, para ir com a gente. E hoje o tempo pode dar praia, como também pode dar piscina. Então, vamos aproveitar. Bora, 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 bora. Gente, acabamos de vir da hidro caminhada, cara. É tenso, né? Gente, é uma coisa que a gente não imaginou que era assim. Como a mulher que estava com a gente falando, ela imaginou que era uma caminhadinha dentro da água, tranquilo, mas não. Nossa, era uns exercícios, umas puxadas. Pensa num crossfit dentro de água. É. É muito puxado. Gente, a senhorinha, eu acho que morre se fazer um negócio desse, porque... A panturrilha tá sensível. Porra, minha coxa, minha perna tá tudo doendo. Nunca fiz algo tão intenso assim, dentro de água. Mas é legal. Bom, né? O tempo tá um pouco fechadinho. Já tomou um banho de mar, aqui no final a gente dá um mergulho na água. E agora a piscina. Bora, bora piscina, bora piscina, bora piscina. Mas hoje tem relaxamento também. Hoje tem dia de spa, hein? A gente tem que ver o negócio de spa. Vamos lá ver também. Bora curtir. Tchau, gente. Vamos lá, só pra eu atualizar vocês. Tá chovendo muito, chovendo pra caramba. Não conseguimos fazer o spa lá day, porque tinha que agendar, tinha que agendar ontem. E o número de vagas foi incendido. Então, o que a gente fez? Amanhã a gente vai fazer yoga, no puro da manhã. E 11 horas a gente tem que fazer, tipo, uma acupuntura aqui na orelha, pros ligamentos. Vai ser legal pra filmar aí pra vocês também. Então, a gente vai fazer amanhã. Agora a gente veio aqui. A gente jogou bola, nadamos na piscina. O que a gente fez também? Jogamos vôlei, caminhamos pela praia. Só que veio uma tempestade, cara. Do nada, assim, ó. A nossa aqui dentro do apartamento, vamos tomar banho e lá almoçar. E quando a chuva estiar, a gente vai jogar mini-golf. Depois do mini-golf e academia. Depois da academia, a gente vem tomar banho de novo. E vai pro jantar e curte. Hoje vai ter show. Vai ter showzinho. Aí é o show, eu vou filmar pra vocês. E tá sendo gostoso aqui curtir. Eu queria ver se eu conseguiria, tipo, comprar pra ficar mais sábado e domingo. Só que não dá. Tá tudo esgotado aqui. Então, vamos aproveitar esses dias. Quando eu chegar em casa, fazer um outro vídeo. Falando como que faz pra agendar e vir pro SESB Shop. Bora curtir, bora curtir. Bom, a gente chegou aqui pra comer. A gente passou um dia deitado. Fomos treinar também um pouco lá na academia. É... Pegamos esse busão, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Tem um ônibus aqui dentro. E quando tá chovendo, tá vendo? Ele fica levando você no restaurante e pros outros espaços. Você só fala onde você quer descer. Ele pegou a gente lá no conjunto de apartamento que a gente tá. E trouxe agora aqui pra gente jantar. Então, vamos comer e vamos ficar aqui até a hora do show. Aproveitar aí nosso penúltimo e última noite aqui no resort. Meu, eu tô tão inchado. Eu acho que a gente comeu muito hoje. Então, agora na janta a gente só vai pegar salada, proteína e uma sobremesa. Então, a gente vai escolher a escolha certa. Assim, ó. Certeza pra não ter erro. Bom, gente. Peguei leve hoje aqui na janta. Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi, ó. Peguei uma salada de normalzinho com uma saladinha de feijão. E um mousse de pera, que é tipo salada. E aqui o prato franguinho, pimenta cambuci, berinjela de sobremesa, nozes e orgut. Bem tranquilo, porque o Matheus tá bem. A gente pegou meio que junto. Não pegamos caboidrato. A gente não chegou pra pegar caboidrato porque a gente comeu muito caboidrato hoje. Então, eu sei que eu tô assim, ó. Aqui em cima. Pegamos algo mais leve, né? Hoje é nossa última noite. Então, só pra finalizar aqui o dia mais tranquilo. Ir lá pro show e curtir uma noite agradável, né? Sem de todo mundo ficar lotadão. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer Yoga agora. Ai, gente, ó. Nossinho foi sorteado. Pra gente, é 11,5 ó. 11,5 ó. Matheus Freitas, Vinícius Pereira. Aculoterapia Aí a gente tira a foto Aqui, ó Já era E vamos agora pro yoga Bora pro yoga, Matheus Bora, bora, bora Bom, a gente saiu agora aí Da aulinha de yoga Foi gostoso Nunca tinha feito yoga aí na minha vida Então deu pra relaxar bem Essas imagens que vocês viram aí agora antes A gente gravou dois takesinho com o celular mesmo Postar no Instagram E aí eu joguei aí pra vocês Mas é gostoso É bem relaxante Bem vibes Agora a gente só tá indo lá buscar uma toalha Que a gente vai fazer um negócio aqui Andar nas pedras geladas lá Pro pé não ficar muito molhado, sabe? Mas vai ser legal Vai ser legal Vamos que a chuva deu uma parada Então dá pra aproveitar bem mais hoje Meu, aqui do lado da gente Do nosso alojamento tem um casal Você sabe o que é um casal rico, chato, insuportável? Aí eles Ela tá falando pro Matheus A gente acabou de sair do yoga E já tá aqui, ó Com a língua malhando Mas é aquilo, né? Cada um cuida dessa vida E assim, a mulher desse casal aí Ela só reclama, gente Ela reclama o tempo todo Ela reclama que o ônibus tava demorando Pra vir pegar a gente Pra levar no negócio lá pra comer Porque tava chovendo Ela reclamou que o ônibus tava chegando mal Ela, tipo, reclamou que o ônibus não Foi até mais perto dela Pra ela não se molhar Minha filha A senhora tá num resort aqui Ficou o tempo todo de água dentro do mar E dentro da piscina não quer se molhar Por causa de umas 10 gotas de água Ah, me poupe, né? Vai se lascar Eu não sei se eu cheguei E mostrar antes aí pra vocês Mas aqui tem uma capela Muito bonita Uma energia muito boa aqui dentro Olha, uma capela bem linda E eu fiz uma promessa Que a próxima vez que eu vim aqui Eu quero trazer meu avô e minha avó E nós juntos aqui vai rezar um pai nosso A minha Maria Quero muito trazer eles pra esse lugar Esse lugar incrível, gente Incrível Olha que lugar sensacional Lindo demais Bom, atualizando vocês Nosso checkout vai ser às 14 Então a gente vai ter mais tempo Pra fazer mais coisa 11h30 a gente tem a acupuntura na orelha E antes de até dar 11h30 A gente vai fazer mais ginástica Aqui, ó Vou perder uns quilinhos A gente tá do que é de primeiro O Matheus tá falando aqui uma dica Ele adora um bolo aí Que é um bolo de nozes Quem acabou de comprar o bolo? Quem vem come o bolo de nozes Que é muito bom Vinícius é bom E deixa eu falar É o preferido Licença Deixa eu falar Outro negócio aqui pra vocês Esqueci, já volto O bom do checkout ser às 14 É que vai dar tempo de almoçar Voltar pro apartamento Tomar banho Pegar as coisas e ir embora E sair um ônibus Aqui do Sesc Pra levar lá pra rodoviária Que a gente vem de busão, né? Não tem carro Que a gente vem de busão Ó, gente A gente fez a aplicação, ó Tá vendo esses negocinho? E cada negocinho Tem uma semente de mostarda Que aí durante o dia, né Matheus? A gente vai aplicando O que você ensinou, né? Isso Então você tem que ir apertando Essa semente Que vai trabalhando Os pontos Legal, deixa eu ver Se o outro lado Ó, do outro lado também Aí são sementinhas Não dói Eu pensei que ia furar a orelha Mas foi legal, né? Foi bem legal Foi bem legal? Você só tem Mostra aí Mostra aí Um piercing novo Que eu procurei Um piercing novo Foi legal Não dói nada Nada, nada Gostou? Muito bom Valeu É um dia de spa, né? É um dia pra relaxar e descansar Bom, gente Mas é pra fazer um tratamento Vamos ver Legal Gostei Bom, gente Bem aqui, ó Em frente do nosso quarto O nosso quarto é aqui, ó Vou até virar a câmera pra vocês verem Bem aqui, ó O nosso quarto é depois dessa árvore Tem uma gruta A gente acabou de descobrir, ó Liga só Bem bonitinha Ela tem manutenção Mas é mais um lugar Meu, tem muita coisa aqui, né? Eu vou mostrar depois o mapa pra vocês Porque tem muita coisa A gente não foi nem na metade Não Essa gruta mesmo eu descobri agora Enquanto a gente tava olhando o mapa Esperando Foi almoçar Eu achei Falei, ó Vamos lá Dá uma preferida E é bem legal aqui É, a gente vai almoçar agora E devolver um jogo Que é legal Que é aquele Impressão de jogo Tem jogo imobiliário Jogo do perfil Vários jogos assim Da estrela E a gente pegou pra jogar Um tenante no quarto Então agora a gente vai Devolver o jogo Almoçar Voltar Tomar banho Check out E ir embora Tô com saudade de casa já Mas eu vou com saudade daqui Aqui é muito legal Caso você tá vendo esse vlog 2 Vai ver o vlog 1 Vlog 1 Mostrei com mais detalhes Aqui a partir de ontem Tava chovendo muito Então não deu pra fazer Um vlog Com bastante conteúdo legal Então vai lá ver o vlog anterior Vou lá comer E vou filmar o almoço pra vocês Porque o almoço é Sensacional Daqui é demais Bom gente Chegamos aqui na nossa Última refeição Tá bom Que é o almoço Mano Tá recheadíssimo Salado Tem sobremesa Tem camarão Tem tudo Sério? A gente vai dar em Ó gente Camarão Coisca de peixe Chuvagem Carne Arroz Feijão Integral Doce Dieting Doce Normal Uma frutinha Peguei fruta hoje E a salada Tem até Palmito Você já comeu palmito Matheus? Não Primeira vez comendo palmito Camarão Camarão assim Vale a pena Vamos experimentar Vamos virar aqui Tô muito feliz Nossa última refeição Daqui a pouco Tomar banho E ó Embora Sesc Bertschog É incrível Gente Vem pro Sesc Bertschog É surreal 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 mesmo Tchau Tchau